Salve, salve amigos do canal, estamos aí com essa beldade, olha que moto bonita, é bonita demais. Vamos falar hoje sobre essa motocicleta, como ela foi montada, quais são os protetores, as melhorias que tem nessa motocicleta. Ela é uma KTM EXC 350 2016, foi tirada com a gente zero quilômetro, foi tirada com a gente aqui no Moto Brechó zero bala, e ela só teve um dono, só o meu amigo Henrique de Alen Paraíba, uma moto extremamente nova, muito bonita e muito conservada. E eu vou falar um pouco sobre essa motocicleta, porque claro que ela não vem linda do jeito que ela está assim de fábrica, não tem jeito. Então vamos começar pela parte de cima da motocicleta, guidom, protetores. Esses punhos da KTM eu acho muito bonito, apesar de ser um pouco caro, mas é bem legal. E ele tem um grip muito gostoso também, a pegada do punho é bem legal. Aqui ela está com duas capinhas da Acerbs, que é a capinha aqui do freio e a capinha da embreagem hidráulica, muito legal, que são da Brembo, os protetores de mão são da Corona Laranja, com detalhes anodizados em laranja, olha que bonito, muito legal. Tudo novinho, tudo zero bala. Os adesivos dessa moto, vocês vão achar que é brincadeira, mas não é não. Os adesivos dessa moto são originais KTM. Como assim original KTM? Minha moto veio com esse adesivo? Não. Os adesivos são fabricados pela KTM, meu amigo comprou e botou na motocicleta. Outros detalhes também que tem na moto, esse protetor de quadro aqui da Arcebs é muito bonito, é muito legal. Esses protetores laterais de motor da embreagem da bomba d'água laranjinha, que é legal. Os plásticos, você pode ver que ele tem uma tonalidade diferente, ele é mais aberto o plástico, principalmente esses protetores de balanço, protetor de, desculpa, de bengala. Protetor de bengala original dessa motocicleta não é laranja, se não me engano é branco, ele botou laranja para ficar mais bonito. Esses adesivos também, laranjinha, muito legal em alumínio, muito bonito da Zeta. Esses protetores também aqui, para não arranhar a ponta da suspensão, bem legal. A moto é muito bonita, muito equipada, de muito bom gosto. O meu amigo Henrique teve muito zelo por essa montagem dessa moto. As pedaleiras também são diferentes, tem o protetor de disco traseiro, eu acredito que seja até original, não é original não. E tem esses protetores que eu achei muito interessante, não conhecia. protetor de barro para o rolamento da roda, bacana. A moto tem aqui FMF, capa de banco de uma marca, eu esqueci o nome, acho que é zumbi, não me lembro. Mas é muito legal essa capa de banco, acho que é feito do pessoal do Espírito Santo. Está aí, muito legal, tem uma pegada muito boa. Ela não deixa você ficar escorregando, quando você vai pilotar. Do lado de cá, o que nós temos aqui? Os protetores do radiador é tudo em alumínio. Do lado de cá também, muito legal, com ventoinha automática. É uma moto muito inteira, uma moto muito nova. Guia de corrente laranjinha, coroa trimetal, essa coroa é uma fortuna, mas é muito boa, dura muito. O que mais que tem na moto? Protetor de motor, é isso aí, a moto é muito completa, muito bonita a moto, muito bem tratada. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Olha a qualidade da moto, olha que moto inteira, está vendo? Muito nova a moto. Sabe quantos quilômetros tem essa motocicleta? Essa moto tem 10 mil quilômetros. Aí você fala assim, mas porra, 10 mil quilômetros é muito. Não, não é, gente. Se a moto é bem tratada, ela tem um zelo, igual que tem essa moto. Essa moto, ela tem um zelo. Essa moto, você vê que a pegada da moto é boa. A moto inteira, nova. Não tem plástico arrebentado, não tem nada. A moto inteira, nova. Uma moto, eu já tive moto, tá? Não vou falar marca, porque às vezes tem uns bobos que queimam a moto só por causa... Ah, mas essa marca, não sei o que. Não, foi um caso esporádico. Eu tive uma determinada moto, que eu fiz o motor da moto com mil quilômetros. Precisou, entendeu? Por quê? O dono não tinha zelo, o dono anterior. Então, infelizmente, tive que gastar essa prata, tive que fazer o motor da moto. Mas porra, porque o dono não prestava atenção na moto. Essa moto, não. Ela sempre foi trocada o óleo regularmente, só óleo de qualidade. Não trocava só o óleo, trocava o filtro e o óleo. Então, a moto, ela tem poucas horas, tá? Ela tem 300 horas, 10 mil quilômetros. Ela andou, ela andou bastante, assim, solta. Ela não é uma moto que pegou tranqueira, lugar travado. É uma moto que andou solta. Então, a moto muito inteira, tá aí pra galera ver. Ah, vou falar algumas coisas sobre motocicleta, que a galera sempre pede, tá? Suspensão dianteira e traseira White Power, né? Que é bem legal, funciona bem. Essa câmera simples, que é a moto AXC. Ela tem freios a disco dianteira e traseira da marca Brembo, embreagem marca Brembo. Ela tem 45 cavalos de potência. Ela é 350, por isso que ela tem tantos cavalos. E o peso dela, seco, sem óleo, sem gasolina, sem nada. Ela pesa 107 quilos. Então, pra galera aí saber. Tá, outra coisa. Ah, Doutor, cara, mas uma moto inteira dessa tá à venda no site? Sim, essa moto tá à venda no site. Hoje, dia 28 de fevereiro, tá? Não sei até por quanto tempo que ela vai tá no site. Nosso site chama www.motobrechó.com.br Ela tá no valor de 35 mil reais, tá? Ah, Doutor, cara, me fala um pouco sobre esse valor. É um valor muito justo pela quantidade de acessórios que tem essa motocicleta e pela qualidade da moto. Difícil achar uma moto 2016 no naipe dessa moto. Essa moto aí, o... como é que se diz? O aspecto dela é de uma moto com menos de seis meses de uso. Porque ela é uma moto muito bem cuidada. É uma moto muito nova. Tá aí pra vocês verem. Olha os detalhes da moto, olha. Detalhe de mangueirinha na cor da moto, laranja. Muito bonito. Tá de parabéns aí, cara. Aí, Henrique. Seu neném aí, filho. Tá de parabéns. Moto linda, 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 linda. Muito bem cuidado. Você tá de parabéns, irmão. É isso aí. Isso aí, galera. Se curtiu, dê um like. E se ainda não é assinante do canal, assina aí. Ainda tem mais novidades ainda, tá? Semana agora, depois do carnaval, vai ter praticamente um vídeo diário. Vamos fazer bastante vídeo aí pra galera curtir as motocas aqui do Motobrechó. www.motobrechó.com.br E se tiver afim de fazer um consórcio, entra em contato com o Alain, que é o 249-8805-2663. A gente faz consórcio pro Brasil inteiro. Não precisa vir aqui no Motobrechó. É tudo feito pelo WhatsApp. Muito simples. Contemplou a sua moto. Ah, Adalto, eu quero um consórcio de uma CRF 250F. Contemplou, você tira na ronda da sua cidade. É muito simples. Não tem necessidade de tirar a moto com a gente. Você tira onde você quiser. Então, o consórcio você faz com a gente e a moto você tira onde você quiser. Ah, Adalto, quero uma KTM. Ah, eu moro aqui em Curitiba. Tem a Sacramento aqui. Tira na Sacramento aí. Adalto, cara, eu tô em Minas Gerais, em Itajubá. Aqui tem o Ebert que vende beta. Eu quero comprar a beta com o Ebert. Não tem problema. Faz o consórcio que a gente tira com o Ebert. É isso aí, cara. A gente atende o Brasil todo. Não tem estresse. É só felicidade. Olha aí, gerente. Bota lá. Liga a motoca aí pra galera ver como é que funciona. Vai lá. Aê, chique. Apesar da moto ser injetada, ela tem ainda o... O apogador. É isso aí. Pode desligar, gerente. É isso aí. Isso. O apogador. É isso aí. O apogador. Foi. Foi. O apogador. Foi. Foi. Foi.